Vem a dançar, ao som do forró do negão Minha pegada é quente, vem dançar com a gente É uma lapada de forró, menino Forró do negão, volume doce, vem comigo Que banda é essa aqui, acidão, acidão Esse é o forró do negão, piseirão do maranhão Há muito tempo que eu escuto por aí O viseiro dessa banda faz o povo sacudir Que banda é essa aqui, acidão, multidão Esse é o forró do negão, piseirão do maranhão Há muito tempo que eu escuto por aí O viseiro dessa banda faz o povo sacudir Essa banda vai tocar, essa banda já tocou Vem com o forró do negão, esse povo dá valor Essa banda vai tocar, essa banda já tocou Vem com o forró do negão, o forrozeiro dá valor Quem foi que disse que não ia aparecer? Agora que virou moda, tá aí pra você ver No piseirão, com certeza é o melhor Piseiro pra todo mundo, é uma lapada de forró Essa banda vai tocar, essa banda já tocou Vem com o forró do negão, esse povo dá valor Essa banda vai tocar, essa banda já tocou Vem com o forró do negão, o forrozeiro dá valor Pra cima pega, o forró do negão, valor de voz pra você curtir Que banda é essa que ajuda a multidão? Esse é o forró do negão, piseirão do maranhão Há muito tempo que eu escuto por aí O viseiro dessa banda faz o povo sacudir Que banda é essa que ajuda a multidão? Esse é o forró do negão, piseirão do maranhão Há muito tempo que eu escuto por aí O viseiro dessa banda faz o povo sacudir Essa banda vai tocar, essa banda já tocou Vem com o forró do negão, esse povo dá valor Essa banda vai tocar, essa banda já tocou Vem com o forró do negão, o forrózeiro dá valor Quem foi que disse que não ia aparecer? Agora que virou moda, tá aí pra você ver O viseirão, com certeza eu sou melhor Viseiro pra todo mundo, uma lapada de forró Essa banda vai tocar, essa banda já tocou Vem com o forró do negão, esse povo dá valor Essa banda vai tocar, essa banda já tocou Vem com o forró do negão, essa banda dá valor Essa banda vai tocar, essa banda já tocou Vem com o forró do negão, esse povo dá valor Essa banda vai tocar, essa banda já tocou Vem com o forró do negão, o forrózeiro dá valor Do jeito que o forrózeiro gosta Queijo na boca, com seu jeito de olhar Menina, que coisa louca Pra quem melhor, ver as meninas no forró? E pra quem melhor, seu amigo deseja suor? E pra quem melhor, ver as meninas no forró? E pra quem melhor, seu amigo deseja suor? E vem bonitinha, vem cheirosinha Vem danadinha, vem taradinha E vem bonitinha, vem cheirosinha Vem danadinha, vem taradinha O forró daqui é assim Vou pra você, melhor pra mim Só não dança quem não quer O forró daqui é assim Vou pra você, melhor pra mim Só não dança quem não quer Se escolha, se acabar, vou dançar Vou dançar até o de feriá Se escolha, se acabar, vou dançar Vou dançar até o de clareá Se escolha, se acabar, vou dançar Eu vou dançar até o de clareá Se escolha, se acabar, vou dançar Eu vou dançar até o de clareá Pra cima, PH! Se você acha que o forró tem outra galera Pra dançar com a gente Vamos me torcer Do jeito que o forrózeiro gosta Você diz que me dá Me dá beijo na boca Seu jeito de olhar Menina, que coisa louca Você diz que me dá Me dá beijo na boca Com seu jeito de olhar Menina, que coisa louca Pra quem é melhor Ver as meninas no forró E pra quem é melhor Chamei que o desejo e suor Pra quem é melhor Ver as meninas no forró E pra quem é melhor Chamei que o desejo e suor E vem bonitinha Vem cheirosinha Vem danadinha Vem taradinha E vem bonitinha Vem cheirosinha Vem danadinha E vem taradinha O forró daqui é assim Vou pra você melhor pra mim Só não dança quem não quer E o forró daqui é assim Vou pra você melhor pra mim Só não dança quem não quer Se esse forró não se acabar Vou dançar Vou dançar É o de glariá Se esse forró não se acabar Vou dançar É o de glariá Se esse forró não se acabar Vou dançar É o de glariá Se esse forró não se acabar Vou dançar É o de glariá Se esse forró não se acabar Vou dançar É o de glariá Se esse forró não se acabar Vou dançar É o de glariá Se esse forró não se acabar Vou dançar É o de glariá Se esse forró não se acabar Se quer beber cachaça hoje, chama no bebê Se quer beijar na boca, chama no bebê Dança porró beijando, chama no bebê Coisa depois da festa, chama no bebê Coloquei meus status que agora eu tô solteiro De hoje em diante, leva a vida do meu jeito Saí pra beijar na boca, tô querendo enfarriar Hoje eu só volto pra casa Quando a cerveja acabar Se quer beber cachaça hoje, chama no bebê Se quer beijar na boca, chama no bebê Dança porró beijando, chama no bebê Coisa depois da festa, chama no bebê Se quer beber cachaça hoje, chama no bebê Se quer beijar na boca, chama no bebê Dança porró beijando, chama no bebê Coisa depois da festa, chama no bebê Coloquei meus status que agora eu tô solteiro De hoje em diante, leva a vida do meu jeito Saí pra beijar na boca, tô querendo enfarriar Hoje eu só volto pra casa Quando a cerveja acabar Se quer beber cachaça hoje, chama no bebê Se quer beijar na boca, chama no bebê Olha a dança porró beijando, chama no bebê Coisa depois da festa, chama no bebê Se quer beber cachaça hoje, chama no bebê Se quer beijar na boca, chama no bebê Olha a dança depois da festa, chama no bebê Dança porró beijando, chama no bebê Chama no PV, menino, pra contratar o Roteigão também 086-88-65-04-12 Chama no PV Ainda sabem você, torrado negão, volume 12 Ovos não fizeram, menino O pence no piseiro arrochado Eita, tem mulher pra todo lado O pence no piseiro arrochado Que os homens tudo empalgado O forró quente arrochado é piseiro a mais de cem Mas eu tô louco, você também Louco pra dançar a mais de cem Mas eu tô louco, você também Um louco pra dançar a mais de cem Ei, eu sou louco Ei, você é louca Ei, ele tá louco Ei, nós somos loucos Louco, 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 penceiro Louco, 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 penceiro Pra cima tem a garra no idoso, forró do negão A vista que o negão chegou Do jeito que o forrozeiro gosta Não pense num piseiro arrochado Eita, tem mulher pra todo lado Não pense num piseiro arrochado Os homens tudo empalgado O forró quente arrochado é piseiro amarecendo Mas eu tô louco, você também Um louco pra dançar, amar de cem Mas eu tô louco, você também Um louco pra dançar, amar de cem Presta atenção, hein? Ei, você é louca Ei, eles são louco Ei, eles são louco Ei, nós somos louco Louco, 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 louco Louco, 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 louco Loco, 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 Loco Loco, 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 L Se essa nega tá fogosa, não para de balançar Passando o dia acordada, só pensando em forrosar Puxa ela pelo braço, vem correndo, vem pra cá Que é na base do chicote, que eu passei lá a dançar O chicote é bom, é gostoso pra dançar Nem leva no chicote, tem com as penas amarradas, eu não paro de dançar O chicote é bom, é gostoso pra dançar Nem leva no chicote, tem com as penas amarradas, eu não paro de dançar Chicote, chicote, não tem fila, agora o chicote tá lá e pra cá O chicote é como aquilo lá, meus tempos, quem te goza ainda quer continuar Chicote, chicote, não tem fila, agora o chicote tá lá e pra cá Eu já mergulhei nesse forró, não fiquei numa pior Vem chicotear Seu piseiro do Brasil, forró do negão, volume 12 Volume 12, é Pra você curtir dançar, o melhor do piseiro Pra cima, PH Se essa nega tá fogosa, não para de balançar Passa o noite acordada, só pensando em forrosar Puxa ela pelo braço, vem correndo, vem pra cá Pé na barra do chicote, que eu faço ela dançar Ó, chicote é bom, é bom, é gostoso pra dançar Vem levando chicotado, com as pernas amarradas, eu não paro de dançar Ó, chicote é bom, é gostoso pra dançar Vem levando chicotado, com as pernas amarradas, eu não paro de dançar Chicote, chicote, não tem que não goste, chicote, pra lá e pra cá Porró, chicote é como aquilo lá, meio de busquente, goza, ainda quer continuar Chicote, chicote, não tem que não goste, chicote, pra lá e pra cá Eu já mergulhei nesse forró, não fiquei numa pior Vem chicotear É Piseiro que vocês querem? Oxi, toma! Ao balançar gostoso do Brasil, forró do Neigão, volume 12 Ei, do Piseiro É assim, vai pegar! O forró tá bom, forró tá bom demais O forró tá bom, forró tá bom demais A tarde de mulher pega chega primeiro O forró tá bom, forró tá bom demais O forró tá bom, forró tá bom demais A tarde de mulher pega chega primeiro Cheguei, cheguei, tô nessa leste, já encontrei minha parceira, agora ninguém fica só Cheguei, cheguei, tô nessa leste, já encontrei minha parceira, agora ninguém fica só Tadou de olho no balanço da morena, do jeitinho de pequeno, todinha pra chumega Tadou de olho no balanço da morena, do jeitinho de pequeno, todinha pra chumega Porrota o negão! Com o Mi 12 As pegas erguem, parceiro, vem aqui Vem comigo! Porrota bom, porrota bom demais Cheguei em branca, que hoje tem viseiro Porrota bom, porrota bom demais Porrota, aqui mulher pega, chega primeiro Porrota bom, porrota bom demais Cheguei em branca, que hoje tem viseiro Porrota bom, porrota bom demais Aqui mulher pega, chega primeiro Cheguei, cheguei, tô nessa leste, já encontrei minha parceira, agora ninguém fica só Cheguei, cheguei, tô nessa leste, já encontrei minha parceira, agora ninguém fica só Tadou de olho no balanço da morena, do jeitinho de pequeno, todinha pra chumega Tadou de olho no balanço da morena, do jeitinho de pequeno, todinha pra chumega Sucesso do negão! Mais uma! Que ser gostoso pra você dançar e curtir Vem! Já tô de olho no balanço da morena, de jeitinho, de pequeno, dovinho, pra chamegar Assim vai ver, H Volume 12 É piseiro que vocês querem? Pois toma! Uhul! Corro deigão, volume 12! Pega, bote quente, não concila não O povo quer dançar, naquele corrozão Aqui ninguém briga, mas todo o povo quer Se não sabe dançar, sai que a frente mané Quem vai começar, a sessão mais sorroseira E vai contagiar, prepara pra cair na vagaceira É só no pinicado, tá com o dedo, PH A fecha do forró, que o povo daqui é forrozeiro Pinica, 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 pinica A fecha do forró, que a galera agita Pinica, 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 pinica A fecha do forró, que a galera agita A pancada de forró, menino! Forró do negão, volume 12! Pega, bote quente, não concila não Que o povo quer dançar, naquele corrozão Aqui ninguém briga, mas todo o povo quer Não sabe dançar, sai que a frente mané Quem vai começar, a sessão mais sorroseira E vai contagiar, prepara pra cair na vagaceira É só no pinicado, tá com o dedo, PH A fecha do forró, que o povo daqui é forrozeiro Pinica, 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 pinica A fecha do forró, que a galera agita Venha, 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 venha Venha, 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 venha Quando o coração da gente chora E uma tristeza machuca o nosso pecador É a solidão que não foi embora Trazendo no peito lembrança de um grande amor O dia amanheceu, reteu a aurora E a gente fica ali, olhando só o nascer a dor E as recordações que a gente implora Pedindo pra voltar o tempo que passou Meu coração não quer sofrer Já temos conjuntores do querer E a solidão me faz viver Sonhos de amor e desejos de te ver Meu coração não quer sofrer Já temos conjuntores do querer E a solidão me faz viver Sonhos de amor e desejos de te ver Quando o coração da gente chora E uma tristeza machuca o nosso pecador É a solidão que não foi embora Trazendo no peito lembrança de um grande amor O dia amanheceu, reteu a aurora E a gente fica ali, olhando só o nascer a dor As recordações e a gente implora Pedindo pra voltar o tempo que passou Meu coração não quer sofrer Já temos conjuntores do querer E a solidão me faz viver Sonhos de amor e desejos de te ver Meu coração não quer sofrer Já temos conjuntores do querer E a solidão me faz viver Sonhos de amor e desejos de te ver O nome dele é PH das teclas Forra do Negão Volume 12 E tome Forra do Negão Volume 12 Mais uma do Negão Deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Pra você, prox 진행, pra você dançar farra do negão, volume doce Deixa eu botar Devagarinho, devagarinho e com carinho Devagarinho, devagarinho e com carinho, devagarinho, vou botar devagarinho, com carinho, vai! Olha aqui, deixa eu botar, 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 deixa eu botar devagarinho, 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 tá no carinho, com carinho, vai! É com carinho, é com carinho, esse piseiro é rochadinho, é com carinho, é com carinho, é com carinho, esse piseiro é rochadinho! Valeu meu povo do forró, tome piseu, forró do negão Volume 12, pra cima pega Filho sabe, gostei, forró do negão, volume 12 Sucesso do negão, pra cima pega Chega pra cá novinha, do corpinho de violão Hoje eu vou fazer, amanhã uma animação Esse teu regolado faz o paredão tremer Deixando desse jeito, faz o papo enlouquecer Eu disse, desce novinha, desce devagar, devagar, devagar Eu disse, desce novinha, quero ver tu requebrar Hoje eu tô querendo, quero você só pra mim Chega na balada, me deixando doido assim Menina maluquinha, tá me deixando doidão Ficando desse jeito, já tô cheio de tensão Eu disse, desce novinha, mexendo devagar, devagar Eu disse, desce novinha, quero ver tu requebrar Eu disse, desce novinha, mexendo devagar, devagar Eu disse, desce novinha, quero ver tu requebrar Pra cima, PH Chega pra cá novinha, do corpinho de violão Hoje eu vou fazer, amanhã uma animação Esse teu regolado faz o paredão tremer Deixando desse jeito, faz o papo enlouquecer Eu disse, desce novinha, mexendo devagar Eu disse, desce novinha, mexendo devagar, devagar Eu disse, desce novinha, quero ver tu requebrar Hoje eu tô querendo, quero você só pra mim Chega na balada, me deixando doido assim Menina maluquinha, tá me deixando doidão Ficando desse jeito, já tô cheio de tensão Eu disse, desce novinha, mexendo devagar Eu disse, desce novinha, mexendo devagar Eu disse, desce novinha, mexendo devagar Mexendo devagar, começa devagar Eu disse, desce novinha, quero ver tu requebrar Eu disse, desce novinha, mexendo devagar Hoje eu tô com medo Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei pegando um guaxinim Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei pegando um guaxim Vou pegar no guaxim, vou morder no guaxim Vou pegar no guaxim, meu amor não faz assim Vou pegar no guaxim, vou morder no guaxim Vou pegar no guaxim, meu amor não faz assim A mulher cisandou e ficou com raiva de mim Só porque passei a noite sem pegar no guaxim A mulher cisandou e ficou com raiva de mim Só porque você é doido, você pega no guaxinim Pega no guaxinim, eu mordei no guaxinim Pega no guaxinim, o meu amor não faz assim Pega no guaxinim, eu mordei no guaxinim Pega no guaxinim, o meu amor não faz assim É o terceiro que vocês querem? Pois toma! Do jeito que o forrozeiro gosta Forró do negão, roda do e doce Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medozim Essa noite eu sonhei pegando no guaxinim Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medozim Essa noite eu sonhei pegando no guaxinim Pega no guaxinim, eu mordei no guaxinim Pega no guaxinim, o meu amor não faz assim Pega no guaxinim, eu mordei no guaxinim Pega no guaxinim, o meu amor não faz assim A mulher se zandou e ficou com raiva de mim Só porque passei a noite sem pegar no guaxinim A mulher se zangou e ficou com raiva de mim Só porque passei a noite sem pegar no guaxinim Vou pegar no guaxinim, vou morder no guaxinim Vou pegar no guaxinim, meu amor não faz assim Vou pegar no guaxinim, vou morder no guaxinim Vou pegar no guaxinim, meu amor não faz assim Vou pegar no guaxinim, vou morder no guaxinim Vou pegar no guaxinim, meu amor não faz assim Vou pegar no guaxine, vou morder no guaxine Vou pegar no guaxine, ó meu amor, não faz assim Ó o Fisele, porra do negão, volume 12 Vem dançar, me custe porra do negão, volume 12 É Fisele O SES teve de saudade, meu parceiro aí Mas eu sou louco pro forró, sou maluco pro forró Nasci pra cantar forró, vou me acabar no forró Mas eu sou doido pro forró, sou maluco pro forró Nasci pra cantar forró, vou me acabar no forró Eu vou chamar a mulherada e misturar cachaça com forró Bora beber, cachaça, 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 cachaça Eu vou também, bora beber cachaça, 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 cachaça Olha, cachaça é pra beber e mulher é pra beijar Depois da meia-noite o que vier eu vou pegar Vou pegar, vou pegar o que vier eu vou pegar Depois da meia-noite o que vier eu vou pegar Forró, tem que eu vou comer doce do jeito que o forrozeiro gosta Pra cima, PH Olha, eu sou doido pro forró, sou maluco pro forró Nasci pra cantar forró, vou me acabar no forró Mas eu sou louco pro forró, sou maluco pro forró Nasci pra cantar forró, vou me acabar no forró Eu vou chamar a mulherada e misturar cachaça com forró Bora beber, cachaça, 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 cachaça Eu vou também, bora beber cachaça, 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 cachaça Olha, cachaça é pra beber e mulher é pra beijar Depois da meia-noite o que vier eu vou pegar Vou pegar, vou pegar o que vier eu vou pegar Depois da meia-noite o que vier eu vou pegar Eu vou pegar, vou pegar o que vier eu vou pegar Depois da meia-noite o que vier eu vou pegar Danilo C3, Moral Gravando tudo Forró do Negão, volume 12 Mais uma do Negão Pra cima pega Danilo C3 No cabareto bom A mulher não se apaixona Só entra no quarto, cerveja, namoro Vizão agar na cama, começa o namoro No cabareto bom Veja o que aconteceu O cara se apaixonou E agora se fumou E o fumo entrou, chumou, chumou, chumou E o cara se lascou E o fumo entrou, chumou, chumou, chumou E o cara se lascou É o balançado gostoso do Brasil Forró do Negão, volume 12 08688650425 Pra você levar esse criseiro pra sua cidade No cabareto bom A mulher não se apaixona Só entra no quarto, cerveja, namoro Se joga na cama, começa o namoro No cabareto bom Veja o que aconteceu O cara se apaixonou E agora se fumou E o fumo entrou, chumou, 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 chumou E o cara se lascou E o fumo entrou, chumou, chumou, chumou E o cara se lascou E o fumo entrou, chumou, 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 chumou Vamos-me, 12 É o piseiro que vocês querem Pois toma, forró do Negão Vamos-me, 12 E vem comigo, vem dançar forró Vem comigo, vem se divertir Tome piseiro, arrochava aí Faça a galera sacudir E vem comigo, vem dançar porra Vem comigo, vem se divertir Tome piseiro, arrochava aí Faça a galera sacudir Eu já pisei aos forrozeiros E hoje tem piseiro, arrochado Pra que ninguém não fica parado Pois quem tá tocando é o PH e os teclados É piseiro que vocês querem Pois toma, e toma, toma, toma É piseiro que vocês querem Pois toma, 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 toma É piseiro que vocês querem, meninas Toma, e toma, toma, toma É piseiro que vocês querem Pois toma, 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 toma Se é o piseiro do Brasil, forró do negão, volume 12 Forró do negão Do jeito que o forrozeiro gosta Vem comigo, vem dançar porra E vem comigo, vem se divertir Tome piseiro, arrochava aí Eu faço a galera sacudir E vem comigo, vem dançar porra Vem comigo, vem se divertir Tome piseiro, arrochava aí Faça a galera sacudir Eu já piseiro, eu sou rozeiro E hoje tem piseiro arrochado Aqui ninguém não fica parado Pois quem tá tocando é o PH e os teclados Vem! É piseiro que vocês querem Pois toma, 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 toma É piseiro que vocês querem Meninos, toma, 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 toma É piseiro que vocês querem Pois toma, 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 toma É o rei do piseiro, do piauí, do maranhão Quem é? Forró do negão Mais um sucesso do negão, volume 12 Pra cima, PH Vem, vem, vem Eu cheguei pra dançar porra Gostou desse balançar PH tá bacana e animando Tem a galera no salão Tá ganhando sacudir Eita porrozão, eita porrozão Meu piseiro é quente, alchado E o povo suado é forró do negão Eita porrozão, eita porrozão Meu piseiro é quente, alchado E o povo suado é forró do negão Mais um do negão É o rei do piseiro, do piauí, do maranhão Do jeito que o porrozeiro gosta Eu cheguei pra dançar porra Gostou desse balançar Gostou desse balançar É a gata bacana e animando Da galera no salão Tá ganhando chamegar Cheguei pra dançar porra Gostou desse divertir É a gata bacana e animando Da galera no salão Tá ganhando sacudir Eita porrozão, eita porrozão Meu piseiro é quente, alchado E o povo suado é forró do negão Eita porrozão, eita porrozão Meu piseiro é quente, alchado E o povo suado é forró do negão Eita porrozão, eita porrozão Meu piseiro é quente, alchado E o povo suado é forró do negão Eita porrozão, eita porrozão Meu piseiro é quente, alchado E o povo suado é forró do negão Arrochadinho, vem que eu gosto Mais um do nosso volume doce Porra do Negão Sucesso do Negão, hein Hoje eu vou cair na farra Pego a mulher e vou pro meio do salão Vai ter muito forró e cachaça E eu agarradinho no salão Hoje eu vou cair na farra Pego a mulher e vou pro meio do salão Vai ter muito forró e cachaça E eu agarradinho no salão Hoje eu só quero, é animação Porra do Negão, o rei do piseirão Hoje eu só quero, é animação E o povo tá pedindo um quarto Porra do Negão Se eu me engano vem, se eu me engano vem Eu vou cair na farra, esforró, mas descei Se eu me engano vem, se eu me engano vem Do jeito que o forrozeiro gosta Forró do negão Mas hoje eu vou cair na parra Pego a mulher e vou pro meio do salão Vai ter muito forró e cachaça E eu agarradinho no salão Hoje eu vou cair na parra Pego a mulher e vou pro meio do salão Vai ter muito forró e cachaça E eu agarradinho no salão Hoje eu só quero é animação Forró do negão, rei do piseirão Hoje eu só quero é animação E o povo tá pedindo um bato Porró do negão Se eu me engano, se eu me engano, se eu me engano, rei Vou cair na paz Porró, vai dizer Eu vou cair na paz Mais um outro nosso volume doze Forró do Negão Da Simba PH Mas quando eu volto, minha safona pra tocar A galera nunca para de dançar Forró que agita a multidão Embalaçando o bico, forró que o negão Mas quando eu volto, minha safona pra tocar A galera nunca para de dançar Esse forró que agita a multidão Embalaçando o bico, forró do negão Não para, não para, não para, não para, não para não Vem com a gente embalançando o salão Não para, não para, não para, não para não Rapando da galera melhor da região Não para, não para, não para, não para não Vem com a gente embalançando o salão Não para, não para, não para, não para não Rapando da galera melhor da região E é do jeito que o forrozeiro gosta Aí mais um outro nosso volume doze Mais uma nossa Não para não Não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para não Para, não para, não para, não para Não para, não para